Desvendando os segredos do Triângulo das Bermudas Mito ou mistério real? Bem-vindos exploradores da verdade! Hoje mergulharemos nos enigmas, lendas e mistérios do famoso Triângulo das Bermudas. Será que é apenas um mito ou um mistério real que desafia a compreensão humana? O mistério começa de forma mais sistemática em 5 de dezembro de 1945. Quando um grupo de 5 aeronaves desapareceu no enigmático Triângulo das Bermudas. E nos anos seguintes foram documentados muitos outros desaparecimentos de aeronaves e navios que tiveram o mesmo fim trágico e sem explicação. Conhecido como o voo 19, 5 aeronaves sob o comando de um experiente tenente, Charles Taylor, estavam fazendo um treinamento e por volta das 17 horas o piloto do avião informa que as bússolas estão falhando e que estão perdidos, desaparecendo em seguida em algum lugar do Triângulo das Bermudas. Mas o bizarro é que horas depois, um avião de resgate, o Martin Manier, é mandado para o resgate e ele também desaparece. É visto somente uma explosão por tripulantes de um navio. Mas o que será que gerou essa explosão? Não se sabe. Esse é mais um dos mistérios do Triângulo das Bermudas. O navio, o SOS Cotopex, desapareceu em 1925 com 32 pessoas a bordo. Nunca mais foi encontrado. A misteriosa área do Triângulo das Bermudas já é enigmática desde a época de Colombo, que afirma que ao passar no local viu um clarão e sua bússola ficou desorientada. A sorte de Colombo é que ele conseguiu sair de lá, mas não foi só ele que conseguiu não. O mesmo aconteceu com Bruce e mais dois passageiros, quando a bordo de um monomotor viveram uma assustadora experiência ao cruzar o Triângulo das Bermudas em 1970. Tudo ia normal, até que uma enorme e escura nuvem surgiu na frente do avião. Bruce não teve outra alternativa a não ser entrar na nuvem. Mas aí é que fenômenos estranhos começaram a acontecer. A nuvem era tão densa que tudo escureceu, tornando-se noite. Os ocupantes do monomotor começaram a se preocupar, já que começaram a surgir raios por entre a densa nuvem. A bússola girava sozinha e desorientada, como também os eletrônicos dentro do avião. A nuvem parecia não ter fim. Bruce já estava entrando em desespero, quando avistou o céu claro. E rapidamente, como entrou, saiu da nuvem. Mas se vocês pensam que o mistério acabou, que nada. Pois o tempo de viagem seria de 90 minutos. Mas misteriosamente, Bruce levou apenas 47 minutos para chegar ao destino que era Miami. Era como se ele tivesse viajado no tempo. E até hoje, não há uma resposta concreta. Há muitas especulações, mas respostas certas não tem. O que se sabe, é que naquela área, há inúmeras nuvens pesadas e muitas tempestades. As mudanças climáticas acontecem com rapidez. E por isso, essa região se torna quase que um lugar sem volta. O clima da região muda rapidamente, formando terríveis tempestades, capazes de afundar enormes navios. Outra hipótese são os vagalhões, muito comum no Triângulo das Bermudas. Esses vagalhões são ondas de grandes proporções, que podem chegar até a 30 metros de altura, fazendo os navios afundarem sem deixar rastros. Mas e os aviões? Pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, descobriram um padrão anormal na formação de nuvens naquela região. Elas têm um formato hexagonal. Esse tipo de nuvem pode causar bombas de ar, capazes de derrubar aviões. A circulação de correntes de ar dessas nuvens é extremamente poderosa, podendo ter ventos de até 274 km por hora, sendo comparada a um grande furacão. Esses ventos são capazes de formar ondas gigantes, o que torna o Triângulo das Bermudas um lugar estritamente perigoso. E se por acaso um navio ou um avião cruzar o Triângulo das Bermudas, bem no momento de uma dessas tempestades, sair de lá é quase impossível. Há também o lado sobrenatural do Triângulo das Bermudas. Segundo Charles Bertels, lá está submessa a cidade perdida de Atlântida, e todos estes acidentes foram todos causados por raios liberados pelos cristais de energia que alimentam Atlântida. Outro mito são os monstros marinhos que habitam as profundezas do oceano. Segundo a lenda, estes monstros são capazes de afundar navios. Outra teoria bizarra é que a área é uma estação extraterrestre, onde pessoas são abduzidas para serem estudadas. No entanto, ao que parece, a maioria dessas histórias não há nada de tão misteriosas assim. Muitos aviões e navios desapareceram no Triângulo das Bermudas, sim, mas de acordo com especialistas, não há nada de tão sobrenatural assim. Delimitada entre a Flórida, Ilha das Bermudas e Porto Rico, Este é um local de muitas tempestades e furacões. O clima é muito instável, e tudo isso associado também a erros humanos, de acordo com especialistas, é o que fazem do Triângulo das Bermudas um lugar estritamente perigoso. Todos estes fatores são as causas de tantos desaparecimentos de aeronaves e navios. Para os especialistas, a associação de tudo o que mencionei é o que causou e ainda causa desaparecimentos, principalmente as grandes tempestades que se formam em um piscar de olhos no local. E claro, se uma aeronave ou um navio for surpreendido por uma dessas tempestades, as chances de sair ileso delas é bem rara. E com certeza, foi o que realmente aconteceu com a maioria dos desaparecimentos. Até porque muitos desses navios e aeronaves, depois de muitos anos, foram encontrados no fundo do oceano. Mas e vocês? Acreditam nos mistérios do Triângulo das Bermudas? Gostariam de conhecer o lugar? Teriam coragem? O Triângulo das Bermudas continua a desafiar a lógica e a ciência. O que você acha que está por trás desse mistério? Compartilhe conosco suas teorias nos comentários abaixo. E até o próximo mistério a desvendar. Se tiverem algumas dicas de mistérios, coloquem nos comentários, por favor. Inscrevam-se no canal, deixem um like, um comentário e compartilhem com seus amigos. Boa noite!